Olá meus amigos, hoje nós estamos aqui fazendo um adestramento de tiro Tão importante para aquelas pessoas que decidem fazer uso da arma de fogo Toda vez que uma pessoa entende que está preparada para portar uma arma Ela tem que sim passar por vários exames E um dos principais é ter o adestramento, ter o treinamento para realmente saber utilizar uma arma de fogo Então nós fizemos vários treinamentos no dia de hoje E eu estimulo aquelas pessoas realmente que tenham interesse Que se adestrem, que realmente pratiquem a atividade Porque o uso da arma de fogo pode fazer a diferença Não só para a sua segurança, mas a segurança de sua família E de todo cidadão Um grande abraço a todos Pátria dever e honra